Em La Pista, mira quem baila, Rogelio Martínez, pariente! Vai, vai, domingo ela não vai não Vai, vai, vai O pau que nasce torto, nunca se endireita A menina que requebra a mãe, pega na cabeça Vem! O pau que nasce torto, nunca se endireita A menina que requebra a mãe, pega na cabeça Olha, domingo ela não vai Vai, vai, domingo ela não vai não Vai, vai, vai Olha, domingo ela não vai Vai, vai Domingo ela não vai não Vai, vai, vai Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segure o tchan, amarra o tchan, segure o tchan, 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 tchan Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses você viu o resultado Segure o tchan, amar o tchan, segure o tchan, 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 tchan Segure o tchan, amar o tchan, segure o tchan, 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 tchan